Muito bem, nessa aula a gente vai fazer a lição 27, 28 e 29 do Bona. Lição 27 usando mínimas, lição 28 sem mínimas e lição 29 colchezas. Nessas três lições teremos aí salto de intervalos de nona. Deixei o metrônomo aqui em 65, o BPM bem lento para facilitar a leitura. Então vamos lá. Lição 27 3, 4 Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, 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 Ré. Dó, Ré, 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 Ré. Muito bem. Lição 28. Sem mínimas, uma nota por tempo. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 11, 2, 3, 4, 3, 4. Ré, ré, mi, mi, fá, fá, sol, sol, lá, sol, fá, fá, mi, mi, ré, ré, dó, dó.